Até que ponto as influências da sociedade levam alguém a primir um gatilho? Será que a educação que é dada em casa não é suficiente para combater qualquer influência negativa do meio onde o indivíduo se vai inserir? Estas questões devem continuamente ser discutidas, talvez conhecendo a origem, as debilidades de muitos lares. Talvez assim se possa pelo menos evitar que mais adolescentes e jovens entrem para o mundo do crime. E por fim, por enquanto, também é preciso levar o combate à criminalidade de forma séria, de forma continuada, a fim de se evitarem desgraças como a que vamos acompanhar já a seguir. Um jovem de 39 anos de idade foi baleado mortalmente na madrugada de quarta-feira. O crime foi cometido por miliantes ainda não identificados. Os familiares apelam por justiça, porque acreditam que se trata de um crime encomendado. Vamos acompanhar. O crime aconteceu na madrugada da passada quarta-feira, 31 de março, no bairro Caopse, município de Viana, em Casa do Malogrado. Ainda são visíveis as marcas dos tiros disparados pelos miliantes na janela da Casa do Falecido. Foram três tiros, dos quais um atingiu a cabeça do jovem, que em vida se chamou Pascoal Luciano. A vítima, que se encontrava sozinha na sua residência, ainda chegou a ser socorrida pelos vizinhos até a uma unidade hospitalar, como nos conta esta cidadã, que não quis ser identificada por medo. Eu encontrei o malogrado. Eu estava a escutar o barulho da vizinha pedir socorro. Assim que os marginares vão, correm do beco, eu também pego e saio. Assim que eu saio, vem um bato na porta da vizinha. A vizinha me diz, não, espireta na casa do fulano. Assim que eu espireto na casa do fulano, enquanto o fulano lhe deram um tiro, caiu no chão. Entrei o PC deitado, com a cabeça na banheira, com o corpo deitado, mas eu depois fiquei também já espantada. Não consegui mais ver o ser o que que se passou. E depois daí, o que é que vocês... Chamamos os vizinhos, pedimos socorro, levamos ele até o hospital e depois lá ele foi. Qual foi o hospital em que vocês levaram ele? Primeiro fomos no Capalanca. No Capalanca, transferiram no Américo Boa Vida. Os irmãos da vítima acreditam que seja um crime encomendado, porque os miliantes não chegaram a levar nada. Porque eles vieram, não levaram nada que tenha a ver com ele. Eles estão chegando, nós acreditamos que foi chamado pelo nome, acho que deve ser alguém que ele conhece. Por isso que ele abre a janela. Quando ele abre a janela, se depara logo com a pessoa já com a arma. E logo começou a fazer o disparo, ele tenta fechar a janela, já não deu tempo. Acho que o primeiro tiro que foi feito, é que ele neutralizou já. Ele fica deitado. E eles continuam, ainda conseguiram fazer mais dois disparos. Então, se fosse na verdade mesmo, vieram para roubar, pelo menos, eles já fizeram o primeiro disparo e encontram que ele já está caído. E podiam roubar, ou pular da janela e tirar as coisas. Eles não tiraram. Logo que fizeram o disparo, se meteram a correr. Temos testemunho da vizinhança, que quando eles entraram no público, começaram a falar, Ui, conseguiste? Já, lhe fiz mesmo. Então, nós acreditamos que foi mesmo o mandado. Alguém deve encomendar a morte do meu irmão. O nosso irmão, em vida, foi sempre uma pessoa de bom caráter, acolhedor. E se isto acontece, se isto acontece, é porque se calhar ele em vida, eu não estou sem palavras. Porque se a gente pensar que o andar e aquelas pessoas com que me rodeavam, se tentaram fazer esse mal, é só Deus. Esta cidadã, que vive no bairro há mais de 30 anos, também está chocada com o crime. Não quis ser identificada por medo dos miliantes. Conta que no passado já foi uma zona calma. Mas nos últimos tempos, a delinquência tomou conta do bairro. O que os deixa com muito medo. No passado, era um bairro muito calmo. Mas nesses últimos dias, é complicado explicar. Porque a delinquência está a ser feita na hora, no dia 10, 7, 9, 10 da manhã, 11, 12. Mas o que nos surpreendeu foi esse atentado. Esse atentado mexeu conosco, porque era um jovem sem antecedentes criminais. E aconteceu o que aconteceu, no meio da noite. Tanto mais que a vizinhança do quintal, todo mundo estava a abandonar a casa. É um quintal com quase cinco inquilinos que só ficou um... Mexeu com a população aqui. A delinquência, ultimamente, tomou conta do bairro. Era uma coisa que ouvimos noutros bairros, tipo Malueca e outros bairros. E agora está a acontecer conosco. Temos medo da nossa segurança, do bem-estar dos nossos filhos, dos nossos maridos que saem de madrugada para ir trabalhar. É complicado. E quando se trata de um menino de bom senso trabalhador, é difícil falar. Entre lágrimas e lamentos, a família de Pascoal Luciano apela por justiça. Estamos muito tristes por isso. Só queremos que a justiça seja feita. Para nós também estarmos tranquilos. A família conseguir descansar bem. Que nosso irmão lhe tiraram a vida. Mas tudo foi feito. Então pedimos isso. As pessoas precisam de direito. Para ver se nos ajudam nesse sentido. Que o crime fique bem esclarecido. Para nós também estarmos um pouco aliviados. Eu só quero justiça, praticamente, que a justiça seja feita. Porque nesse momento, nós estamos a pensar de um lado para o outro. não estamos a encontrar caminho. O que nós só queremos é justiça. A viúva do malogrado apela que sejam encontrados os verdadeiros culpados. Afirma que o seu marido nunca fez mal a ninguém. Eu apelo para que encontram as pessoas que fizeram isso. Porque o meu esposo, Pascoal Armindo Manuel Luciano, era um homem muito calmo. Não tinha problema com ninguém. Era um homem que, quando saiu do trabalho, está em casa, já não sei mais. Eu só quero que façam injustiça. Porque esse crime não pode ficar impune. Este homem deixou filhos para sustentar. Um homem batalhador, que deu duro na vida. Um homem justo e honesto. Todo mundo conhece este homem, Pascoal Armindo Manuel Luciano. Eu só quero a justiça. Eu só quero que encontram este homem que fez isso. Pascoal Luciano, mais conhecido por PC. Tinha 39 anos de idade. Deixa viúva e quatro filhos. O Pascoal era trabalhador. O Pascoal deixou quatro filhos. O Pascoal estava em casa e, por sorte, sozinho. Para seu azar, acabou por morrer. Mas isso poupou a vida tanto da esposa quanto dos quatro filhos. O Pascoal era um cidadão normal. Cidadão que tinha um emprego, que sustentava a sua família, que honrava a família que tinha. Agora fica uma pergunta perturbadora. Pelo menos para mim. Por que é que alguém resolve, de repente, matar um cidadão que, aos olhos das pessoas que vivem à sua volta, é um cidadão trabalhador, um bom pai, um bom esposo, um bom cidadão? Estranho, não é? Daí que, quando a família, a última que ouvimos a pedir que o caso seja investigado pelo SIC e que sejam encontradas as pessoas que tiraram a vida ao Pascoal, clamam por justiça. E pedem justiça porquê? Porque querem perceber o motivo da morte do Pascoal. Nós também, para completarmos o nosso trabalho e para que vocês recebam uma informação completa. será que o Pascoal meteu-se com a mulher de alguma outra pessoa, de um outro homem? Será que o Pascoal fez algum negócio e que ficou em falta em algum pagamento a alguma pessoa? Será que o Pascoal, será que o Pascoal, será... E muitas questões vão ficar por responder até que a investigação diga, afinal de contas, porquê que o Pascoal morreu. E é isso que nós vamos ficar à espera. Que a polícia, que o Serviço de Investigação Criminal possa investigar e responder às perguntas para que nós fiquemos esclarecidos relativamente à morte de um cidadão que, a priori, era um cidadão honesto, um pai trabalhador. Câmbio. Na madrugada desta segunda-feira, 28 de março, mais de quatro residências foram assaltadas no bairro Sagrado da Esperança, mais conhecido por Rua das Fapa. Isso é, no distrito urbano da Maianga. Segundo os moradores marginais, estavam armados e decididos a fazer o que fosse necessário para conseguirem invadir as residências. um dos moradores que tentou ajudar os vizinhos foi baleado. Vamos ver. Entretanto, algumas pessoas deste bairro voltaram a contactar a nossa equipa de reportagem porque aquilo de que eu vos falei, nós já tínhamos passado essa peça para nos dar conta da nova tentativa de marginais de invadir a mesma residência. Assusta, essas pessoas totalmente assustadas pedem às autoridades que montem uma esquadra no bairro. Agora é o que vamos acompanhar, o complemento do que já tínhamos feito no bairro, na rua da Esfapa, como é conhecida no bairro Sagrada Esperança do Distrito Urbano da Maianga. Vamos, agora sim, acompanhar o complemento da reportagem que já havíamos feito. Está no ar. Na terça-feira passada, os moradores deste bairro foram invadidos por marginais. Eles vieram a preparação de tudo, o carro está cheio. Estavam andando para cá, para cá. Nós nos deparamos com a rombo da porta, do portão. Olha, minha irmã, aquilo, acabaram de invadir a porta, me neutralizaram porque para mim poder dar o ouro, dar o dinheiro. Eu até lhes disse não tenho ouro, não tenho dinheiro, então dá o telefone. Mas nós queremos esse menino. Fizeram um tiro contra o menino que só Deus que Deus existe. O tiro não atingiu o menino. Partiu apenas o vidro do corredor. O menino foi esconder até o meu quarto. Eles ficaram uma perca de 30 minutos para tentar arrombar a porta do quarto onde estava o menino. Dias depois de terem sido feitos reféns, esta família foi novamente surpreendida pelo retorno dos amigos do Alhélio. O que aconteceu é que nós na madrugada de ontem fomos novamente surpreendidos pelos miliantes. Vimos que eles apareceram, não sei quantos eram, só sei que viu uma sombra na janela, estávamos a dormir. A minha irmã sentiu-se, sentiu que estava muito calor, então pedi para desligar o ar-condicionado. Ela desligou e naquela continuamos a ouvir barulho, começamos a ouvir barulho na janela. E quando ouvimos o barulho na janela, ela levantou-se para ir buscar o telefone para ver que horas eram. E pronto, eu levantei, fiquei de pé e naquela de ficar de pé vi que tinha alguém na janela. Então bati na janela, assim que eu bato na janela, vi mesmo o barulho da pessoa a sair e manipulou novamente a pistola. Assim que manipulou novamente a pistola, entrei novamente em pânico, nem consegui me pôr de pé. Ligamos para a polícia, a polícia, aquilo veio por volta das 13h50, a polícia passou às 4h50, 4h30, fizeram vestiria novamente na casa. À volta das 10h da manhã, fomos novamente ao piquete da polícia, fizemos novamente a participação. A dona de casa afirma que se as autoridades competentes não agirem, ela terá que tomar uma atitude drástica. a polícia tem que fazer alguma coisa, senão eu já disse, se não voltarem a fazer mais alguma coisa, eu vou pegar as minhas cordas, vou viver na esquadra, vou pegar na mala dos meus filhos livres, vou dormir mesmo aqui na esquadra. Hoje eu não estou a dormir, os miúdos, basta ouvir um barulho, entram logo em pânico, põem-se logo a chorar, eu fico logo a tremer, eu sou diabética, sou hipertensa, é que é um transtorno, é uma aflição que nós estamos aqui a viver, é complicado. O meu apelo vai mesmo para a polícia que façam mesmo um reforço sério, façam mesmo um reforço porque é mesmo sério, eles têm que fazer uma ronda permanente ou não sei o que é que eles têm que fazer, montar um posto móvel porque nós aqui na nossa rua temos bastante espaço que é para desmontar um posto e a ronda seja permanente e é complicado até ter 100 palavras que é para dizer o que a polícia tem que fazer. vamos rever a situação essa senhora tem uma igreja ela vive uma igreja acima do piso em que ela vive ela vive na parte de baixo e aí eles foram atacados há uns dias e nós reportamos aqui como disse no início isso fica no bairro Sagrada Esperança há algures aí pela zona da Força Aérea um pouquinho já distante do centro do Rocha Pinto um pouco mais para cá isso é distrito urbano da Maianga e a rua é conhecida como a rua das FAPA e aí é que está o buzilis da questão é que está o problema é que está tudo isso por que razão é que eles voltaram? pergunta 2 será que eram os mesmos? já que não sabiam de nada e estavam à procura de algum sítio para atacar pode ser que não se tratem dos mesmos meliantes que até agora a polícia não disse não se pronunciou ainda se já os têm detidos ou se estão livres ainda aí e a cometerem crimes por esta cidade ou por aquela zona que se transformou num local de portas abertas quase porque eles chegam entram tiram e se vão embora e a senhora está com medo porque de repente à madrugada às três horas quase quatro sente passos acorda vê sombra sente o manipular de uma arma há vozes essas coisas é muito importante também lembrar que essas pessoas vivem assustadas pelo que aconteceu há muito pouco tempo há cerca de uma semana vivem assustadas foi refeita a queixa foi feita uma nova queixa na verdade por causa desse desse assalto agora é só o mais importante é que a senhora disse que se a polícia não fizer nada ela vai pegar nas coisas dela e vai viver nas vai viver nas quadras então o comandante da esquadra prepara já uma cela esvazia e dá a chave para a senhora poder fazer a vida dela sai da esquadra entra na esquadra para viver na cela já que não conseguem resolver o problema da senhora ainda hoje no Falangola jovem saiu de sábado passado para ir a uma festa em Catete e foi encontrado morto na madrugada de domingo no Cazenga curioso não é? ainda não saia daí vai entender melhor essa história depois deste primeiro curto intervalo até já o jogo já estava bem bom de repente começou acende apaga agora apagou de uma vez agora os três aqui tem duas fases essa outra foi vizinho ambriz roubar roubar cabos na via pública até mesmo até mesmo se tapanharem com cabo na mão isso constitui um crime punível por lei e segundo o novo código penal isso constitui um crime gravíssimo e a sua pena é de dois a oito anos de cadeia olha a jura 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 caturi caturi cai 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 vamos evitar problemas 10 semanas vai aende e paga a tua dívida não eu não vou conseguir pagar minha dívida é muito grande vizinho isso faz parte do passado na enda você pode fazer negociação da dívida como assim? pode chegar na enda saber quanto e saber quanto podes pagar para liquidar a dívida o processo agora está mesmo facilitado está fazendo puxada quem quer mas se ele apanharem vizinho vai diretamente é pra cusum ou melhor vai direitinho pra cadeia vai pra cadeia é razão é terrazão pensa vizinho não vou pensar pensa eu vou mesmo já agora tem que avisar também naquele gajo do caído ele é que me ensinou essa coisa negada é que a tua história é contando ninguém acredita já vi com pouco dinheiro é juntar mesmo só assim um bocado um bocado acabei de pagar minhas contas na enda meu irmão não vale a pena esperar que te contem não paga nos michelos venha aí constata com teus próprios olhos tá aqui vai gostar caro cidadão evite complicações com a lei a enda está a negociar as dívidas com os seus clientes seja um cidadão exemplar óculos completos aerobação mais lentes 16.900 quanzas 16.900 quanzas sim não perca esta oportunidade visite o centro óptico mais perto de si e cuide da sua visão com os melhores especialistas centro óptico você nunca viu nada assim a sua vida tem amor quem dera tivesse a sua vida tem alegria isso posso prometer para você a sua vida tem emoção a sua vida tem a ZAP quer morrer seu filho cansado a ZAP novelas tem as melhores histórias ZAP novelas um amor para sempre um exclusivo ZAP hoje Laurentino cai na armadilha de Jorge meu pai hoje gosto daquela bomba explodida com vocês tudo lá dentro você vai rir agora Jéssica faz uma revelação bombástica o que é que se passa vocês são me a deixar nervoso digam mal o que é que se passa filho não é teu Aja Ouro Verde um conflito entre a vingança e o amor hoje às 19h e sou aqui na número 1 Ouro Verde é patrocinado por DSTV Angola Simbo E.E. O futebol imbatível na DSTV não para O espetáculo da Champions está de volta agora são os quartos de final os oito melhores da Europa em campo para jogos de sonho e a doer Assista hoje terça-feira 5 de abril Benfica contra o Liverpool às 20h no máximo 2 e Manchester City contra o Atlético de Madrid às 20h no máximo 1 e amanhã quarta-feira 6 de abril Vila Real contra o Bayern de Munique às 20h no máximo 2 e Chelsea Real Madrid às 20h no máximo 1 é o show da Champions de volta ao seu ecrã com os melhores da bola imperdível simplesmente imperdível mantenha-se ligado ao DSTV e assista ao futebol imbatível DSTV este é o seu momento Câmbio Faria Canguari Nhanga o jovem que vamos mostrar daqui a instantes tinha 37 anos de idade era conhecido pela sua forma alegre e idónea de ser no bairro Caluenda e no município do Casenga onde morava com a família o jovem cristão era conhecido pelo apelido de Mikuia por ter um comportamento bom segundo a família que procura agora entender o que terá motivado o seu assassinato Faria era um jovem que não fazia consumo de bebidas alcoólicas saiu a dizer que ia a uma festa do ex-patrão em Catete e foi mas depois foi encontrado morto na madrugada deste domingo no bairro do Casenga a Florinda Gomes foi conferir toda essa história confusa e é para lá que vamos Florinda é contigo a dor e o desespero tomaram conta desta família que procura entender como o seu ente querido perdeu a vida agora me pergunto se ele me despediu que foi em Catete de uma dona que como na décima será que nos arredou do marco o estorco onde se passou a festa não tem hospedaria não tem bares então alguma coisa está mal explicada nessa situação Faria Konguarianga era pedreiro de profissão e durante muitos anos trabalhou para um cidadão de nacionalidade portuguesa com quem ainda mantinha boas relações o mês passado o ex-chefe dele me convidou e disse eu como já vou para Portugal quero dar uma festa mas antes de tudo o quintal está aberto você que tem que levantar o quintal de bloco fizeram desconto no telefone ele foi no 30 comprou bloco comprou areia comprou semente foi lá foi lá duas semanas voltou segundo a esposa da vítima o marido foi a suposta festa no último sábado por volta das 14 horas e algumas horas depois ligou a informá-la que não voltaria para casa eu estive alegre tinha muito barulho não vou mais voltar porque aqui é fechata 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 te dê um minuto xau xau três horas estou vendo o telefone a chamar meu Deus alô more olá é o que o senhor faria sua esposa onde é que vive no Kazenga pode dar um endereço para não vir te buscar meninos que seis horas o telefone dele foi roubado pode ser três horas vai vir me buscar de carro não não posso eu não vou ouvir a Adriana não sabia mas o marido na verdade já se encontrava morto nós ficamos a saber por intermédio de uma ligação da polícia do homem do piquete da décima esquadra ligou para mim quando eram três horas da manhã procurar saber só quem do faria eu disse não sou irmão mãe velha do faria eu sou o jojo sim sou eu mesmo olha o teu irmão aqui estava havendo uma festa na qual pelo caminho ele regressou a casa se depararam com dois meliantes e no momento do assalto ele mostrou resistência e foi baleado com dois tiros um aqui assim próximo ao coração o outro aqui no abdômen após a confirmação da morte de faria a família soube pelo ex-patrão que nunca chegou a realizar festa alguma a informação que ele deu hoje é que ele disse já está há duas semanas sem falar com faria pelo telefone disse não deu nenhuma festa nenhuma quando eram cinco e trinta chegamos até a décima esquadra pedi uma informação no homem do piquete que estava lá disse olha o teu irmão estava andando com umas moças vinham de uma festa aqui junto do marco histórico na rua dos coqueiros onde se passou a festa e estavam à procura da hospedaria para descansarem eram cinco jovens com um irmão seis estavam à procura da hospedaria para descansarem porque o teu irmão estava fazendo confusão queria ir embora em casa não queria mais ficar na festa então eles decidiram me acompanhar e procurar um sítio para descansar até fazer o compasso de espera até amanhã cedo para poderem sair posta essa trajetória toda então se a festa é no marco histórico como é que eles foram parar até na décima esquadra junto à vala tendo em conta as lacunas que encontram a família pelas autoridades que soluciona o caso estamos a procurar entender essa situação nós quanto família o que mais nós queremos é ir ao fundo da verdade saber realmente o que foi que aconteceu com o nosso irmão quanto número do processo ainda não temos nada concreto mandaram-me voltar lá na quarta-feira na sala número 11 que é para ter com o procurador que é para nos dar o número do processo e saber mais ou menos alguma informação de concreto como é que o problema está não levaram nada não levaram nada meu Deus eu quero justiça senhores ele deixou oito filho ele é o pai de casa não fez nada não trabalho vivemos aqui na igreja a casa é da igreja a igreja que nos deu assim fica calmo agora a justiça meu Deus que a polícia faz justiça nos deslocamos até o local em que a vítima terá sido assassinada onde ouvimos alguns moradores segundo informações fornecida pelos moradores aqui desta área Faria Anhanga de 37 anos terá sido assassinado exatamente no outro lado desta vala conhecida como sendo a vala da décima para os nossos telespectadores estarem noção os miliantes não se importaram sequer de a poucos metros aqui da área em que Faria foi assassinado encontrar-se a conhecida décima esquadra do município do casenga as senhoras estavam a ver e o moço os gatunos estavam atrás dele as caras chegaram aqui e desapaiaram e era mais ou menos que o moço foi assassinado aqui às duas horas e dez minutos quando escutamos o movimento do barulho dos tiros dois tiros também espantou espantou porque nunca aconteceu esta coisa que eu tenho sempre dito aconteceu e acontecemos um moço com dois tiros no corpo estendido aí no chão também a polícia apareceu logo da emergência deram conta viram para aqui saber quando viram viram nós também levantamos vimos também uma pessoa conhecida não sei se vive aonde e aconteceu isso de seguida nos dirigimos ainda à esquadra da polícia que investiga o caso do jovem Faria conseguimos entrar em contato com o comandante da esquadra da Madeira que nos informa sem gravar a entrevista que o caso está a ser investigado como sendo de um homicídio qualificado o comandante da referida esquadra garante que tudo está a ser feito para que o assassinato de Faria em Anga possa ser solucionado bom há questão de polícia sobretudo um jovem religioso não consumidor de bebidas alcoólicas que vai a uma festa e anuncia à família que é uma festa dada por um ex-patrão para a pessoa com quem tinha uma ligação forte e esta pessoa diz à família que afinal não deu festa nenhuma isso não custa provar onde mora o senhor saber se naquele sábado o senhor terá dado ou não uma festa isso é simples penso a polícia trata do assunto para depois com as pessoas que estavam com ele que insistia em se ir embora porque o malhã não torrava se calhar não bailava então não estava a ver graça na festa se calhar devia ter ido mais cedo para sair mais cedo e ir para casa mas a hora em que ele saiu da festa, a senhora diz duas horas, duas horas e dez minutos, não há táxis, pelo menos naquele meio, e ele foi, segundo o jovem que liga para o irmão, atacado por miliantes que estranhamente, e recebendo a chamada do telefone do próprio irmão, então, estranhamente, não lhe tiram o telefone, mas o matam com um tiro nessa região, mais ou menos, nessa região, e um tiro nessa outra região. Uma história estranha que a polícia desvendará com certeza. Intervalo. 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 Boa noite. Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga. Amilcar Xavier pergunta sobre a parceria com o governo francês na criação do projeto para a promoção do desporto. O contributo do basquetebol no processo de construção da nação angolana. O festival de mini-basket em alusão ao Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Cara a Cara, o programa onde não há perguntas, sem respostas. Sexta-feira, às 21h, em exclusivo, na TV Zimbo. A número 1, Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Hoje, Laurentino cai na armadilha de Jorge. Meu pai, hoje eu gosto daquela bomba explodida com vocês tudo lá dentro. Eu sei que você vai rir agora. Jéssica faz uma revelação bombástica. O que é que se passa? Vocês são me a deixar nervoso? Diga o mal o que é que se passa. Filho, não é teu, Adja. Ouro Verde. Um conflito entre a vingança e o amor. Hoje, às 19h, estou aqui, na número 1. Ouro Verde. É patrocinado por DSTV Angola. Zimbo.ee. Cuidar da saúde é muito importante para qualquer um ser humano. Um conselho para a Naturmed. A clínica Naturmed é uma casa de bem-estar, medicina ecológica e de terapias limpas. Nasceu nos arredores do município de Viana como um posto de saúde. E como os seus funcionários, o grupo também cresceu. Em Viana, Luanda Sul, os serviços de medicina convencional foram separados, garantindo maior celeridade no atendimento. As instalações para as consultas em medicina natural foram completamente renovadas, mantendo a excelência no programa protocolar e emagrecimento e nas farmácias. E sob o olhar de todos, surgiu a grande novidade. Clínica Naturmed no Zé Pirão. A inovação está também nas especialidades. Agora com limpeza intestinal, massoterapia, estética, estomatologia e fisioterapia. Na Naturmed, cada bom resultado médico é uma vitória para todos. O setor farmacêutico desta instituição também cresceu com a inauguração da farmácia central da Naturmed no Benfica. Fitofarmácias para entrega de produtos e entrega ao domicílio. Naturmed. Um segredo de vitória. Proteger e controlar as pessoas com quem vivemos e convivemos é contribuir para a diminuição de pessoas desaparecidas, crianças e idosos e pessoas com problemas mentais na rua. Desprotegidas e são presas e fáceis para os marginais. Cuide do seu ente querido e para que os que infelizmente já não estão desaparecidos vamos prestar atenção ao quadro Por Quem Você Procura? Sou Miguel Faria, vivo na Vila Alice e estou à procura da minha tia com o nome de Mariana Soma Faria, mais conhecida como Yara. Ela está desaparecida já há um mês e duas semanas. Ela tem problemas mentais e eu vim a esse meio para que me ajudem a achar ela. Ela tem problemas mentais e se for possível, tragam ela até em casa e haverá recompensa. O número de telefone é 925-21-79-44 ou 931-59-71-30. Eu sou a Silvinha da Costa Antônio, vim à procura da minha irmã, Constância da Costa Antônio. Desapareceu faz hoje 10 dias, saiu para o mercado e não voltou. Constância, aonde você estiver, volta para casa porque a família está preocupada. O número de telefone é 922-79-4208. 915-23-57-73. Eu sou José, José Ebo Matheus Domingos, pai do Manuel Serafim Domingos, que foi atropelado nas imediações do Golfo 2, às 20 horas, na segunda-feira. O senhor que atropelou, fugiu, levou o miúdo, que até hoje não conhecemos o paradeiro. Já girei nas morgas, nos hospitais, que até hoje nem o corpo, nem o miúdo se estiver vivo. Se o senhor estiver com o miúdo, aí pelo menos ligam só para esse número, para não saber a situação do miúdo se estiver em vida ou está morto. 923-83-64-52. 928-01-02-38. Eu sou a Joselina dos Santos. Estou à procura da minha filha que está perdida. O nome dele é a Janete. Quem não me chamou em casa, mais conhecida, é a Jengong, por São Eugênio. Perdeu o dia 15 de janeiro. Por favor, quem apanhou essa menina, seja uma mãe ou um senhor, que seja bom pai. Mãe, seja boa mãe, para sentiremos pena. Estou à procura muito dessa menina aqui. Podem ouvir-lhe trazer aqui na direção da TVzinha. Mesmo em uma esquadra próxima, para não já ser esse miúdo aqui. Por favor, por favor. Jengong, onde você estiver, olha só a procurar. Por favor, a minha filha. O número está aqui. 930-78-58-91. Outro número. 930-51-91-03. Eu sou Adilson Abreu Adão Manecas. Vim à procura do meu tio, de 39 anos, que desapareceu no dia 24 de dezembro, até no corrente mês. Pois que estamos à procura dele, já faz tempo. E precisamos, quem o puder encontrar, que possa dirigir-se a uma esquadra mais próxima. Ou, pode ser também na TVzimbo, os terminais é 946-57-32-39 ou 945-44-18-01. A senhora Maria Bernardo António, ela mora na Rua da Parabólica, no Gameco, e está desaparecida. Ela saiu no domingo para ir à igreja. Mas, normalmente, ela costuma ir acompanhada, porque tem problemas de memória. Ela não voltou a casa. Se por acaso tem essa mulher em posse, ou se por acaso a viu, estão aí os números de telefone para que a procurem. É a Dona Maria Bernardo António, mora na Rua da Parabólica, no Gameco. Repito, foi domingo à igreja e não mais voltou para casa. Essa senhora tem lapsos de memória. Ora se lembra das coisas, ora não se lembra das coisas. Por favor, ajude-nos. Câmbio. Tergelo Rodrigues, mais conhecido por Teu, 23 anos de idade, estudante universitário, continua desaparecido desde o passado dia 20 de fevereiro. Os familiares angustiados continuam a apelar à sociedade em geral, a ajudar a encontrar o jovem que saiu de casa sem dizer para onde ia. Vamos ouvir o apelo dos seus familiares. Maria Miguel, a mãe do jovem Teneslau. Ela e alguns familiares estiveram novamente na TV Zimbo para pedir ajuda para encontrar o filho, desaparecido há quase dois meses. Angustiada, a mãe conta que já procurou pelo filho em todos os locais possíveis. E apesar do caso já ter sido entregue aos serviços de investigação criminal, ela não consegue ficar de braços cruzados. Minha maior preocupação é o seguinte, eu já vim para aqui uma das vezes a TV Zimbo, e pronto, também já fomos aos hospitais, já fomos em algumas cadeias, e não conseguimos ter nenhuma notícia do menino. O caso já está com a Ciclo, a Ciclo está fazendo o seu trabalho, mas nós como família, as irmãs, os irmãos, eu como mãe, não estou a conseguir me concentrar, tanto mais que já são quase dois meses. Então por isso é que tive que voltar outra vez aqui à TV Zimbo, para ver se pudessem me ajudar, não é? No sentido de fazer um apelo à sociedade angolana, a todas as províncias, os bairros, pode ser que ele esteja aí, pode ser que alguém está a lhe ver, porque nós já fomos até as morgues e não encontramos nenhum rastro. Então se por acaso alguém está a lhe ver aí num bairro, ou numa província, ou mesmo fora do país, que digam alguma coisa. A mãe fala de como o filho Danislau terá saído de casa pela última vez. O Danislau saiu de casa há quase 12 horas. Eu vim da igreja, encontrei ele já preparado, e disse-me, mãe, eu estou a sair, venho já. Eu disse, oh, vais para onde? Vais ao Quilamba na tua irmã? Não, não vou ao Quilamba, vou só resolver alguns problemas, e venho logo assim que chegar, é que eu irei ao Quilamba. Ele saiu e não voltou até hoje. Questionada se o filho lhe disse para onde ia, Maria Miguel disse apenas que ficaram a saber, através de uma mensagem deixada à namorada, que presumivelmente ia ter com uns colegas da faculdade. Ele disse onde é que iria? Ele não disse, ele não disse. A gente até, pronto, tivemos conhecimento através de uma mensagem que ele enviou para a namorada, a dizer que ia ter com alguns colegas da faculdade. Colegas esses que eu não conheço. Eu acredito que deve ter mandado a mensagem antes de sair. Porque ele deixou ficar o telefone, deixou ficar os documentos todos. Neste momento, os familiares só querem saber onde o jovem de 23 anos se encontra. Neste momento, eu quero saber onde é que o Tenislau está. Onde é que o Tenislau está. Se por acaso está numa cadeia, ou está em algum hospital, que liguem para nós. Podem ligar para o 924, 30, 23, 64. Ou então ligarem para o 923, 66, 80, 86. Ou então levarem até a escada do Quilamba. Quantos anos ele tem? O Tenislau está com 23 anos de idade. A mãe acredita que o filho possa estar vivo e precisa de ajuda. Tenislau estava a frequentar o terceiro ano do curso de Gestão e Finanças numa das universidades da capital angolana. Continuamos a desejar sorte à família do Tenislau. Intervalo. Empreendedores angolanos, a Unitel está a convocar todos vocês para uma missão que irá desafiar a vossa criatividade, as vossas competências e capacidades. O destino desta missão é o concurso Unitel Go Challenge 2022. Estão prontos para decolar nesta viagem? A Unitel está pronta para apoiar as novas startups digitais da Nola. A contagem de crescentes já começou e a vossa espera está um prémio de 4 milhões de conzas, participação no Web Summit 2022, 5 computadores portáteis por startup e muito mais. Inscrevam-se no Unitel Go Challenge 2022 até o dia 15 de abril e embarquem rumo ao futuro. O vosso futuro. Faz a tua ideia de colar. Unitel Go! A sua vida tem amor? Quem dera tivesse. A sua vida tem alegria? Isso posso prometer para você. A sua vida tem emoção? A sua vida tem anção? Quer morrer, seu filho casado? A ZAP Novelas tem as melhores histórias. ZAP Novelas. Um amor para sempre. Um exclusivo ZAP. Entre os campeões das ligas dos países africanos. Com transmissão em exclusivo. Na Zimbo. 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 Bom, hoje há alguns aniversariados, claro, como sempre. Eu gostava de mais uma vez chamar a vossa atenção para o redobrar dos esforços para que as pessoas não desapareçam. Às vezes não depende tanto de nós, mas depende sempre de nós. Nós saímos por um instante, a criança abre a porta e desaparece. E deve ser uma aflição enorme. Vocês viram essa senhora, a última que mostramos, que foi a igreja. Estão os filhos, os netos, todo mundo preocupado, muito preocupado com esta mulher que mora na rua da Parbólica, no Gamec, que foi a igreja no domingo e não me pode ter voltado. Quero também dar força aí ao Petro Atlético de Luana, que vais representar Angola aí nessa espécie de campeonato, espécie não, do campeonato de clubes, dos melhores clubes de basquetebol dos países africanos. Isso me enche de alegria que eu sei que nós vamos fazer alguma coisinha boa por lá. Uma coisinha boa. Está na hora de Angola resgatar a hegemonia do basquetebol senhor basculino, que vai fugindo há algum tempo, tanto a nível de equipas quanto a nível de seleções. Pronto. Mora Jorge, boa noite. Que destaques é que temos para o jornal de hoje, às 20 horas, que terá a tua apresentação. Sim, Salú. Votes de boa noite e também boa noite para os nossos amigos telespectadores. Olha, vamos falar das aulas no Ensino Superior, que retomaram hoje, e para a felicidade dos estudantes, não é? Vamos também falar do Código Penal, pois avizinham-se alterações. Estão aí a chegar daqui a pouco. 58 milhões de dólares é quanto as empresas petrolíferas pretendem investir nos blocos em licitação do Baixo Congo e também do Coenza. E ainda o presidente do MPLA, que apela ao voto em 2022, hoje foi o lançamento da pré-campanha do MPLA. E depois também vamos falar sobre 300 pessoas que foram mortas pelo exército maliano. E é uma acusação que vem, portanto, de uma organização não governamental de fora de África, que acusa exatamente as Forças Armadas malianas deste assassínio. É assim que estão a considerar. Entre outras matérias e estas, portanto, assim vai ser um pouco este nosso jornal de mais logo às 20. Obrigado, Moura. Boa noite. Bom jornal. Boa noite. Até amanhã. E acabou o Falangola. Os contactos de Falangola são informação TV Zimbo no Facebook e o nosso número de telefone é o 928-551-641. Mandem-nos mensagens e sugestões. Mandar um grande abraço para a Chelsea da Silva Morgado, que completou hoje 16 anos de idade. Eu tinha de mandar, ó, deixei o telemóvel ali, as pessoas hoje, pronto, compreendam, né? Desculpem. E pronto, terminou o programa de hoje. Espero que tenham uma noite agradabilíssima. Mandar um abraço a Teresa Machado. E a todos vocês, todos os angolanos, vocês sabem que amo-vos muito. Consciência e, sobretudo, amor ao próximo. Muito obrigado. Um xi coração.